Já estamos de volta com o segundo bloco do seu estilo de vida e no programa de hoje nós estamos tratando a respeito do assunto déficit de atenção. E se você tiver alguma dúvida é só ir lá na nossa página no facebook.com barra estilo vida que lá tem um teste para você fazer para você estar identificando se você tem ou não o transtorno de atenção. Aqui ao meu lado está o psicólogo Eliseu Gomes, ele que está falando um pouquinho para a gente a respeito deste assunto que é o déficit de atenção. Eliseu, quais os tipos de medicamentos que são utilizados no tratamento do déficit de atenção? Os medicamentos básicos são estimulantes e antidepressivos. E tem um estimulante chamado Ritalina, ele é perigoso? Como todo medicamento, principalmente relacionado, vamos dizer assim, um medicamento psiquiátrico, vamos dizer assim, ele deve ser tomado certo de acordo com a prescrição do médico, do profissional especializado que receitou. É importante até lembrar que psicólogo ele não receita medicamento, isso é comum a gente até no consultório, certo? Algum paciente, então doutor, o que eu vou poder tomar? Não, não é bem assim, ele também é ser um psiquiatra ou profissional médico especializado, né? No caso do TDAH, ele pode ser encaminhado ao neurologista, ao neuropsiquiatra, neuropediatra, como eu falei anteriormente, e então vai ser dada a prescrita devida medicação. Como todo medicamento, ele deve ser tomado com responsabilidade, de acordo com o que foi prescrito, evitando tomar em uma quantidade além do que foi receitada, combinado com medicamentos, né? Evitando-se combinar, não estou dizendo que é para combinar, evitando-se combinar, evitando-se tomar de forma combinada, né? Com medicamentos que não fazem parte do tratamento, que não foram receitados pelo profissional médico. E algum desses medicamentos podem ter efeitos colaterais? Sim, como todo medicamento dessas categorias, é comum terem efeitos colaterais, né? Mas isso inicialmente, e não em todos os casos, somente cerca de 4% dos casos de pessoas medicadas apresentam efeitos colaterais, né? Como insônia, dor de estômago, dor de cabeça, vertigem, certo? Mas esses sintomas, eles vão desaparecer a partir do momento que o organismo da pessoa começa a se acostumar com o medicamento. Elisão, e existe alguma outra forma de tratamento sem o uso dos medicamentos? Não, eu desconheço. Como eu te falei anteriormente, o tratamento deve ser feito de forma multimodal, com medicamentos, com apoio de pais, com apoio dos professores, apoio de familiares e o acompanhamento psicoterápico. O acompanhamento psicoterápico em si, ele não vai combater o TDAH, ele vai ajudar a pessoa a lidar com o TDAH, ele vai ajudar a pessoa a ter seus limites, a conhecer seus limites e a conviver consigo próprio. Porque muitas vezes o portador, a pessoa com TDAH, ela é rotulada pelas pessoas próximas, por seus pares, vamos por assim dizer, pelas pessoas próximas, pelos familiares, colegas de escola, que inclusive depois na vida adulta, a questão de trabalho, a competência profissional do indivíduo é questionada em virtude do transtorno. Porque muitas vezes, como eu falei anteriormente, a pessoa chega à vida adulta e não sabe que tem TDAH. E a distribuição da TDAH é comum mais em mulheres ou em homens ou não existe essa distribuição? Isso é uma discussão que existe, mas estudos apontam o seguinte, na maioria dos casos, há uma predominância da hiperatividade nos meninos. Isso ainda na fase, que são crianças, enfim. Nos meninos, como os meninos, vamos dizer assim, incomodam mais do que as meninas, então de 3% a 5% desse total de transtornos que é encaminhado aos serviços especializados, dentro desses 3% a 5% aí estão a maior parte os meninos. Então é mais comum em homens do que em mulheres? Não, é uma questão de percepção. Tanto que, enfim, como eu lhe falei, há uma discussão sobre isso. Na vida adulta, estudos apontam que tem uma leve quantidade maior de homens do que de mulheres. Mas, na infância, é questionado isso. Então acredita-se que seja praticamente igual. O fato é que existe a percepção, a questão da percepção. Porque a hiperatividade predomina mais nos meninos e a falta de atenção das meninas. Então, se as meninas ficam quietas, vamos dizer assim, incomodam menos e são menos encaminhadas aos serviços médicos especializados. Entendi. Elisio, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais a respeito deste assunto que é o déficit de atenção. Bem, como todo transtorno, é importante, primeiramente, que as pessoas próximas, no caso das crianças, enfim, até mesmo dos adultos, percebam isso e procurem ajudá-lo. E, depois disso, o primeiro passo é procurar ajuda. A criança encaminhada pelos pais, acompanhada pelos pais, encaminhada ao profissional médico, enfim. Porque, como todo transtorno, muitas vezes a pessoa passa a vida toda com aquele transtorno e imagina-se que seja um modo de ser da pessoa, é assim mesmo. Existem pessoas que têm transtorno de personalidade, por exemplo, alguns determinados transtornos, e não, fulano é pavio curto, aquela pessoa é de tal jeito, é o jeito de ela ser, enfim. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não foge à regra. Então, é aconselhável que seja identificado e iniciado o tratamento o quanto antes, para que a pessoa possa ter uma vida, vamos dizer, confortável, sem percalços. Você imagine o que uma pessoa passa, uma pessoa com TDAH, por exemplo, para chegar em uma faculdade, ser aprovada no vestibular, só para estudar no vestibular em si já deve ser uma dificuldade. Existem pessoas com TDAH que se formam, sei lá, em seis, oito anos, até mais, muitas vezes chegando próximo do jubilamento. Entendi. Ok, Elisa, muito obrigada pela sua presença aqui no Estilo de Vida e tenha um ótimo dia. Bom dia. O programa Estilo de Vida vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais informações para você, telespectador do Amazon Sites. Nós voltamos já. E aí E aí E aí Obrigado.